O Tribunal Superior Eleitoral assinou um protocolo, junto com o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos envolvidos, uma autorização que determina que presos provisórios e adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas possam votar nas eleições deste ano. Pelo princípio da não culpabilidade, também previsto na Constituição, todo indivíduo que responda a um processo que não teve contra si uma sentença penal coordenatória e transitada e julgada, este goza de presunção de inocência e, portanto, tem pleno gozo de seus direitos políticos. Diante destas circunstâncias, esse indivíduo está apto a votar e ser votado, porque o gozo de seus direitos políticos está pleno. Segundo a Justiça Eleitoral, os Estados, os TRS, têm que se prepararem, fazer convênio com as instituições. A questão envolve a questão da segurança, então os órgãos de segurança pública do Estado deverão se mobilizar, deverão ser mobilizados pela Justiça Eleitoral para que venha contribuir com esse direito fundamental do indivíduo que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. A Justiça Eleitoral irá instalar sessões eleitorais nos estabelecimentos penais e nas unidades de internações de adolescentes. Em Parnaíba, no Complexo de Defesa da Cidadania, não terá sessões eleitorais. Os jovens serão deslocados. Se for concedido realmente para eles exercer a sua cidadania, votando, então esses seis de Teresina que se encontram aqui no Complexo de Parnaíba serão deslocados para lá exclusivamente para votar. Em seguida, voltarão para Parnaíba. Quanto a esses daqui de Parnaíba, nós mesmos encaminhamos para as sessões eleitorais, com militar, com sócio-educador, eles também vão exercer sua cidadania votando e retornando para a unidade para cumprir a sua medida. A direção da Penitenciária Mixta de Parnaíba informou que a Terceira Zona Eleitoral realizou durante três dias um trabalho para regularizar a situação eleitoral dos presos provisórios que optaram por votar nestas eleições. Disse ainda que será instalada dentro do presídio uma sessão eleitoral para garantir o direito de voto dos presos provisórios, mas os presos condenados não terão direito de votar.